Fala Galilio de Baldo aqui 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 Trazendo sempre mais vídeos Mais do que épocos E hoje estamos aqui na campanha da ADA Onde está o negócio? Onde está o negócio? Mas como? O que é? O que é isso? O que é isso? Ou O que é isso? Alguém, pera aí, eu acho que vou ter que jogar uma bomba lá. Pera aí, vou com uma bomba, pera aí. Deixa eu só armar, eu. Vou pegar logo uma bomba de escoito. Joga a bomba, vai. Também. Olha. É assim, ó. Vamos lá, vamos lá. Será que é pra voltar? Será? Vou tentar voltar, vai. Deixa eu abrir uma barca nova arma lá. Ai, que cheirinho bom, cara. Prontinho. Não sei. É essa? Eu acho que ela tem mais armas do que eles. Vamos lá, vai. Não vejo um pouco no vídeo. Pera aí, tem uma bola, pera aí. Não volta. Não volta. Aqui. Eu não perdi. Pera aí. Você vai pesquisar? É. Em que parte tá? Não sei. Então, galera, a gente vai dar uma pesquisada, porque não é, não tá tão fácil. Sim, pera aí. Fala, galerinha animada. Eu tô falando, tô brincando. Galera, eu vou terminar o vídeo por aqui, porque também minha mãe tá fazendo churros e eu tô aqui no começo de churros. E a loirinha vai pesquisar, porque não tem como sair dali. Então é isso. Até o próximo vídeo do Sabeli Games. Falou. Tchau. Tchau. Tchau.